minha cara de raiva, cara de feio, eu sou bolada do pitola, não tenho ideia, e o cigarrão ficou bem feliz, alegre, do dia novo, seja bem vindo, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui, se você acertou o sexo do bebê, comenta, eu acertei, eu votei menina, menina, é, a gente vai pegar pra vocês, a gente vai ler bem rapidamente, ó, pra vocês terem ideia, pacotes foram abertos, ó, ainda bem que foi só fraldas, é, só foi fraldas, porque a Carolina no convite, ela pediu, é, e não vê que tem bastante coisa, porque no convite eu pedi fralda, mas mimo, exatamente, mimo varia entre várias coisas, entre lances, umidete, jabonete, roupa, toalha, brinquedo, enfim, então eu vou mostrar pra vocês rapidamente, não vou falar mais de quem era, porque o vídeo parou, mas o que eu lembrar, eu falo pra vocês, vamos lá, vou mostrar tudo, acho que o que é igual, ganhamos três pacotão da Han, se eu não me engano, não me engano não, tenho certeza, uma foi Stephanie, outra foi Poliana, eu acho que o outro foi Marcinho, não tenho certeza, tamanho M, M e M, 92 fraldas, amei, ganhamos essas duas da Baby, não vou lembrar quem é, muito obrigado, entendeu? Babysack, Babysack, tamanho P, 20 fraldas, jogo ali, M, 44 fraldas, é, Ruggs, triple proteção, tamanho M, 18 fraldas, Ruggs, eu não sei falar gente, essa marca mesmo, tamanho G, 28 fraldas, Ruggs, triple proteção, tamanho M, 10 fraldas, tá conhecendo aquelas provas de BBB, 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 Brasil, jogo, também M, 54 fraldas, lenço umedecido, Baby Waps, 48 toalhinhas umedecidas, esse aqui foi o vovô e a vovó, Tete e Inácio, que deram, eles mandaram até uma cartinha, ó, vou ler pra vocês, que Deus abençoe, que bebê que tá chegando, vovô e vovó já ama demais, de vovô Inácio e Tereja para Carol e Jeff, amei, muito obrigada, vovô, essa marca aqui, Lonnie Tunis, não conhece gente, comenta aí que é boa ou não, você não assistiu esse desenho não? Já assisti já, tamanho M, 44 fraldas, tem outra aqui também que eu não sei quem foi que deu, tem duas da Lonnie Tunis, M também, 44 fraldas, essa não veio com papel, tem lenço umedecido aqui da Fresh Quita, não conheço, mas 50 unidades, foi Natan que deu, hidrata, protege, neném, personal, lenço umedecido, personal, soft e protect, Hugs Supreme Care, fralda de roupinha, é aquela fralda diferenciada, que você encaixa o neném dentro da negocinha, 24 fraldas de tamanho P, essas foram as fraldas que nós já abriu, tá gente? Então nós passamos rápido aí pra vocês verem, e eu parei nessa daqui, ele tava abrindo, que tem uma cartinha, lá que é da madrinha, cartinha da madrinha, a gente sabe porque ela deixou cartinha, eu rasguei um pedacinho, ela botou, Olá, meus amores, que a vida de vocês seja sempre iluminada pelo amor, carinho e alegria, que Deus abençoe essa nova etapa, adoro vocês, de Elaine e família, Elaine e família, sua madrinha, meu casal mais lindo, te amamos muito, 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 madrinha, nossa, madrinha? É, madrinha, ela é madrinha do nosso cajamento, é a madrinha mais próxima, mas assim, que importa, que se preocupa mesmo, não se preocupa, lógico, mas ela tá sempre ao nosso lado, dependente de qualquer coisa. E vamos abrir o que ela deu aqui pra gente, mais uma da Huggles, tripla proteção, 36 fraldas, tamanho G, e ela mandou também, Huggles, lenço umedecido da Huggles, que que é isso? O que que serve mesmo? Lento umedecido. Chique Huggles. Próxima, Huggles, tripla proteção, tamanho P, 24 fraldas. Fraldas. Não se estrega não. Gosta de guardar isso. A Huggles tá patrocinando não, mas tudo bem. Huggles, tripla proteção, turma da Mônica, 36 fraldas, tamanho G. Muito bom. A pessoa só vende fraldas da Huggles na loja? Huggles, 24 fraldas, tamanho P. E também fraldas. Fraldas, daqui a pouco a gente vai pros ninhos ali. Pampers! Pampers, apareceu na Pampers. Pampers, 34 fraldas, tamanho P, super seco, super preço. Sabe o que que é fralda logo? Ó, e se você tem uma loja aí de bebê, decoração de quarto de bebê, Manda pra gente, manda um e-mail pra gente porque a gente tá precisando de parcerias novas de bebê. Eu tava aqui ó, creme, lembre de umedecido, da Mimi e da Mickey. E fraldas, creme, tamanho P, 30 unidades de cartazzo. Top demais! Vamos lá. Personal Soft Protect. É, 54 fraldas, tamanho M. Muito top. Nossa filha. É, de olho azul. Como vocês acham que vai ser, gente? Nossa filha, será que vai aparecer comigo ou qualquer live? Comenta aí o que que vocês acham. E antes, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve nesse canal. Se inscreve, se inscreve lá no Instagram também, que é bem importante. Se inscreve. No Instagram, então, a gente tá fazendo uma live que vocês nem viram, mas enfim. Vamos lá. Mais um absorvente. Aí passa a bunda, sempre pra gente. Toma a mãe com a cara, gente. Nada a ver. Nada a ver. Próximo. Nossa, esse aqui não tirou nem a... O preço? Percebe que alguém lá na rua da minha mãe, porque... Digitar. Digitar material de construção. Nossa, esse aí é material de construção, eu não tô fazendo fralda. Hugo, M, 32 unidades. De... deixou a empresa e a gente fala ali. 29 reais, pô. Pera aí, porque esse aqui dá pra desamarrar a mão aqui. Dois mil anos depois. Oi! Perno final. Pampers. Ah, trago o preço também, porque... Quase, ó. Chega rasgou. Tamanho G, 46 fraldas. Baby hippies. Baby hippies. Quinto me deixe de 48 unidades. E rodo. M, 10 unidades. Mamãe e papai agradece. Baby sec. Tamanho P, 50 fraldas. Tem que ver com o travesseiro, daqui não é fralda não. Deve ser justo com algum outro então. Hum, o travesseiro do baby. Oh, travesseirinho. Travesseiro na G. É, na G. Mas eu fiquei sabendo que travesseiro nessa altura não é bom. Com o neném, é. Ainda que vai ficar de enfeite. É, a gente tá com um grupo, tá? De mamães e papais de primeira viagem, a gente, né? Lá no Telegram. Onde a gente recebe várias dicas e também dá várias dicas, entendeu? Então são mais de 11 especialistas altamente renomados no Brasil pra dar dicas pra vocês. Por que a gente sabe que não é indicado o bebê retinaquido com esse travesseiro que pode focar. E se você quiser receber também mais dicas de como cuidar do seu bebê. E o que dá e o que não dá também, né? É. Tem várias dicas bem bacanas. Outra Pampers. Essa foi a vó. Quarenta e seis unidades. Foi a vovó. Veio um leque umidecido da Huggle. Hummm. Também tem que ter toalha umidecida. Ó, agora vai começar uns presentes diferenciados, eu acho, né? Acho que acabou a fralda, né? É. Vamos lá, vamos lá. Aqui tem uma sacola que tem vários presentes. Ai, que lindo. Olha, gente, já recebeu a primeira roupinha. É a primeira roupinha do Baby. Acredito que eu não seja ou não. Pegando que eu pego. Pegando que eu pego. Ah, é uma calça da baleia. Um beijo. Olha aí, então. Aí tá dando outro beijo, ó. Mas tem uma baleia. Cheio de robô de neném é bom, velho. Uma baleia, mostra lá de cantinho. Esse aqui é da vaquinha. Da vaquinha? É vaquinha, não. É, uma zebra, sei lá. Uma zebra. Gente, tem que deixar escrito. A gente já vai ter que começar a arrumar o quartinho. A gente tem que comprar as coisas primeiro. Vamos lá. Veio agora uma necessaire também aqui, ó. E tá muito bom pra quando for pra casa da avó. Uma necessaire. Vai já tudo aí dentro. Necessaire. Vou botar perfume, tabonete. Veio também. Cheio de bebê. Hum, matura, papai e bebê. Lenço humedecido. Lenço humedecido, só o que dizer. É, foi mesmo também. Veio mais mimos, gente. Esse aqui eu gosto de usar. Mamãe bebê, perfume de bebê. Mamãe bebê. Tem que nem saber o nome. É. Veio também aqui. Sabonete. Sabonete. Hum, mamãe bebê também. Olha mais mimos. Mimos da Boticário. Esse aqui, se eu não me engano, é de Nátila. De Nátila. Porque é a única da Boticário, ué. Compartilha na cartona. Ei, mamãe e papai. Ei, mamãe Keri e papai Jeff. Parabéns pelo bebê. E eu posso imaginar a alegria de vocês. Que estão sentindo neste momento único da vida de vocês. Vocês são um casado abençoado. E nós estamos muito felizes pela chegada desse baby. Muita luz, paz, saúde e amor. Que eu tenho certeza que não vai faltar. Titia Nátia e Titio Naldinho estão ansiosos para a chegada desse neném lindo. Parabéns mais uma vez. Desejo que o amor oriente vocês nesta missão, iluminando e protegendo todos vocês. Com muito carinho, Nátia e Naldinho. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, meu amor. Lindas palavras. Conta isso aí também. Vai ser muito amado. Obrigada, amor. Muito mesmo, tá? Muito obrigada. Hum, boticário, shampoo e espuminha gostosa para cabelo. Nossa, que lindo! Conta lá. É de um pintinho. Essa embalagem não, né? Tirada, tipo um pintinho. O que que é isso? Shampoo, né? Shampoo. E aqui provavelmente é o condicionador. Ah, shampoo e condicionador. E agora vamos abrir aqui mais um mimo. Eu acho que é mimo, né? Não sei, vamos ver. Hum, ah, é fralda. Pampers 34 tamanho P. Na Carolina mais uma sacola bonita, né? Eu vi que é fralda. Essa é fralda. E é uma baby star. Baby star. Babysack. 40 fraldas. Obrigada, Ana Clara. Te amo. Vamos lá pegar mais um mimo. Gente feliz. Ó, mais um mimo na sacolinha bonitinha. Meus amores, Deus abençoe muito vocês. Elisa e família. Elisa e família. Elisa e família. Hum, tão junto. Jogo de lental de berço. Jogo de lental de berço. Nem roda. Essa aqui foi a mesma pessoa que deu a fralda que eu abri. Ana Clara. Ana Clara, Ana Clara. Hum. Ó, mais um mamãe bebê. Sabonete. Sabonete mamãe bebê. E... Lenço e decido. Obrigada, Aninha. Vamos lá, mais uma sacolinha. Tem conta de eu ir. Fralda, mas lenço. Fralda da Huggies. Tamanho M. Esse aqui tá recheado, hein? A última. E aqui também veio um lenço umedecido da Huggies. Cabonete Pompom. Cabonete de óleo de amêndoa. Cabonete de camomila. Lenço umedecido. Lenço umedecido. Obrigada quem deu, que não tem nome. Olha... Ah, nem tem. Letícia. Gente, é isso. Acho que acabou. Inclusive, a gente vai abrir a nossa caixa postal. Vamos ver se eu consigo abrir a caixa postal. Esse mês, tá? Agora que a gente já recebeu. Essa semana, né? Agora que a gente já sabe o sexo do bebê. Então, quem também quiser participar desse momento com a gente. Quiser mandar qualquer coisa. Fralda, ou mimo, alguma coisa. A gente vai abrir a caixa postal. E a gente vai vir aqui anunciar pra vocês que a nossa caixa postal está aberta. Eu vou anunciar também lá no Instagram. Vocês devem ter muita dúvida se a gente vai fazer o quartinho. Enfim, tem coisa pro próximo vídeo. É, a gente vai falar depois. A gente precisa decidir isso tudo ainda. E é isso, família. A gente vai pra vocês. A gente vai ficar faltando pra gente aqui, tá? Assim que a gente for ganhando, a gente vai mostrar pra vocês lá no Instagram, tá bom? É, gente. Vamos finalizar o vídeo por aqui. A gente ganhou bastante fralda. Bastante fralda. Eu pensei que eu não ia ganhar nada de fralda. Juro pra você, tá? Vamos ver assim. Mostra que a gente não ganha nada de fralda. Graças a Deus. E aí, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Não liguei muito. Tô morto. Ai, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui o que que você achou. O que que você tá achando. Se você acertou ou se você não acertou. Já fica aqui o convite também pra vocês entrarem lá no nosso grupo de mamães e papais. Tá? Porque vai rolar muita coisa lá. Muita coisa que a gente não fala nem no Instagram, nem no YouTube. Nem no lugar nenhum. Apenas lá. Espero que vocês tenham gostado. Já ficam por aqui. A gente vai dormir agora. Porque se você não sabe. Já é quase meia noite. Já tinha. E nem deitou ainda. A gente chegou do chá. A gente chegou do chá. Hoje é o mesmo dia do chá. Era 10 horas. A gente chegou. Era 10 horas do chá. A gente só tomou banho, comeu e tamo aqui gravando pra vocês. Porque quero lá. Não aguentou a ansiedade, gente. Era pra abrir amanhã pra gente gravar esse vídeo. Mas enfim, família. Um beijo. E até o próximo vídeo. Segue a gente lá no Instagram, tá? É bem importante. A gente posta tudo pra vocês em tempo real. Então vai lá. Segue a gente lá. Curte na picotinha. Um beijo e até o próximo vídeo. A gente vai dormir. A gente vai deitar e dormir, gente. Tchau. Beijo.